Música 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 E eu tive que ficar e não gostava É na cena, eu tive que ficar e não gostava É na cena, o que me parece a vez que eu tô tirando Parece que eu tô com o lutador E lá eu me acompanho, eu tô gostando É pra lá, tá bom E na letra aí do... Cuidado, deixa eu sentir Eu te lembro, eu te lembro de que eu tô tirando Eu te lembro de que eu tô tirando Eu te lembro de que eu tô tirando Tá de alemão do...